Ele fala assim, são conhecidos alguns milhares de hidrocarbonetos. As diferentes características físicas são a consequência das diferentes composições moleculares. São de grande importância econômica, porque constituímos aí os combustíveis minerais e biocombustíveis. A análise de uma amostra curiosamente purificada de dados de hidrocarbonetos mostra que ele contém 88,9% em peso de carbono e 11,1% em peso de hidrogênio. Entendeu? Falou. Então, eu posso garantir o seguinte para você. C, 88,9%, H, 11,1% é algo verdadeiro. Tá? Posso afirmar isso sem sombra de dúvida. Aí eu faço o que agora? Bom, qual a forma mínima do cara? Primeira coisa que eu faço, quando eu dou a forma percentual, pessoal, simule. Você tem 100 gramas de composto. Se isso aqui está em porcentagem, você tem 100 gramas de composto, você vai ter o seguinte. Você vai ter que eu tenho 88,9 gramas de carbono e 11,1 gramas de hidrogênio. Aí eu começo a fazer uma coisa bacana. Porque se eu tenho a massa dos caros, eu consigo prever a massa ao número de mols deles. Ou seja, o número de mols de carbono fica facilmente calculado a partir desses dados. E de hidrogênio também. Como é que eu faço isso? O número de mols de carbono vai ser a massa do carbono, que é 88,9 gramas, por massa molar dele, que é 12 gramas por mol. Da mesma forma, o número de mols de hidrogênio vai ser 11,1 gramas sobre a massa molar do hidrogênio, que é 1 grama por mol. Aqui eu vou fazer um corte do grama por grama, vai embora as unidades. E aí sobra o quê? Em cima vai dar 88,9 sobre 12. Isso vai me dar 7,4. Desculpa. Embaixo, vai dar o número de mols de hidrogênio igual a 11,1. Mol. Assim mesmo, eu achei um número estranho. Iplicamente, eu poderia escrever C7,4H11,1. Só que, usualmente, eu simplifico isso. Então, eu divido pelo menor deles. Faço uma normalização. O que quer dizer isso, mestre? Você vai fazer aqui o seguinte, ó. Você vai pegar o valor de 7,4, você achou que é carbono. Dividir por 7,4. Então, normalizar os mols aqui. Isso vai me dar a fórmula mínima. Vai dar 1 nessa razão. Faz a mesma coisa com o meu amigo hidrogênio aqui, ó. Vai dar 11,1 mol sobre 7,4 mol. Corta mol com mol, né? Vai sobrar, aqui no caso, 11,1 com 7,4. Vai dar 1,5. Agora ficou bom. Por quê? Eu sei que nisso aqui, a minha resposta já está meio caminhandada. A fórmula do cara pode ser escrita como sendo C, H, 1,5. Só que para não ficar assim, eu costumo tirar as frações. Eu não explico pelo menor inteiro possível. Vai dar o quê? C, 2, H, 3. Isso aqui é a fórmula mínima. A menor razão inteira que eu consigo determinar o meu amiguinho ali abordado na questão. Isso vem cá e eu marco na letra C. Isso aqui é a fórmula mínima. Obrigado.